Eu vi isso dentro do plenário. Quando os ministros do Supremo se empenham pessoalmente, ligando e mandando mensagens para senadores. Houve isso, senador? Houve sim. Eu não fui contactado. Mas colegas nossos de diversos partidos, de espectro de direita e de esquerda, mostrava o celular. Olha quem está me ligando. Olha quem me mandou mensagem. Então houve uma... Quando o Supremo não quer arredar o pé em um milímetro, para que a decisão seja colegiada, rapaz. Nós não estamos tirando o poder de ninguém. Só estamos falando, já que suspendeu a lei, coloquem votação aí para ver a opinião dos 11. Uma medida super, hiper, mega, light. E eles se empenharam porque eles não querem perder nada de poder. E sabe-se lá o quê? Os motivos que eles querem com esse controle absoluto de comandar o que vai ou não para frente dentro do Brasil, Paulo. O ministro do Supremo falou o seguinte. Acabou a lua de mel com o governo. Traição rasteira. União com os bolsonaristas contra o STF, depois de tudo o que aconteceu? Agindo como um partido que tem como chefe, como sabemos, o Gilmar Mendes. Ele assumiu, reassumiu o comando do Supremo, teoricamente transferido para o ministro Barroso, porque agora ele comanda o serviço sujo. Até agora bastou, vinha bastando o desempenho do Alexandre de Moraes. Agora ele tem que entrar em campo e entra com a insolência que marca a carreira dele. O Gilmar Mendes, ele vive de telefonemas ameaçadores. Ele telefonava para a Jovem Pan sem parar, pedindo demissão de quem criticava o Supremo. Pediu a minha várias vezes. Várias vezes. Quando veio com algum recadinho, ouviu a réplica que merecia. Não tenho medo deles, não. Mas não tenho mesmo. Não tenho mesmo que eu teria vergonha de sentir medo de gente assim. Eles estão unidos de novo, porque, como bem lembrou o senador Seif, o Congresso se atreveu a limitar o uso das decisões autoritárias e solitárias que eles vêm tomando. E eles querem que a Câmara aprove um projeto que liquida essa questão. Eles podem sim, com o voto monocrático, eles podem tomar uma decisão que anula decisões tomadas pelos outros poderes. Olha a arrogância, a insolência desse cara que é um advogado. E que é claro assim, vou chamar de vossa excelência, isso aí fica para turma que fala em pretório excelso, egrégio plenário. São advogados nomeados pelo presidente da República e, sobretudo, são servidores públicos pagos por nós. Tem que servir ao país. É claro que não dá para esperar nada aí de quem trata gente séria como se fosse otário. Está preocupado com os seminários que organizam em Lisboa. Está preocupado em soltar culpados, em telefonemas, esses sim, suspeitíssimos, para não dizer logo que são prova de crime, telefonemas com Aécio Neves, com o ex-governador preso de Mato Grosso. É isso que é o Gilmar... Ele está se revelando. Na volta, se revelando para quem ainda não o conhecia. Mas ele ficou imerso um tempo aí e só cooptando, para usar a linguagem dele, ministros que ainda hesitavam em seguir um péssimo exemplo. Um péssimo exemplo. O Gilmar Mendes, ele só faz política. Ele transformou aquilo num partido. E, de novo, como o Supremo é o maior problema do Brasil? É. É o maior perigo para a democracia brasileira. E ele ainda acha que todo mundo tem medo. o Jacques Wagner vai ter de resolver como é que ele quer encerrar a biografia. Esse é um problema à parte. Os deputados e senadores merecem agora uma vigilância estreita por parte do eleitorado. É pessoal e intransferível. Pessoal e intransferível. O povo tem o dever. Os eleitores têm o dever de cobrar agora alguma hombridade. Alguma hombridade. menos frouxidão. É disso que se trata. Tem hora em que você tem de mostrar que o medo é vencido pela coragem. Pela coragem. ou são poltrões ou representam o povo. Alguma dúvida sobre o lado que o povo que a maioria do povo escolheu? Alguma dúvida? Nós andamos pela rua sem problemas. Tentem andar sem segurança para ver as demonstrações de carinho dos brasileiros. Tentem. Tentem. Argumentem juridicamente. peguem um livro do Alexandre de Moraes e tentem encontrar lá alguma coisa que justifique isso. O voto monocrático vale mais que qualquer outra coisa. A norma interna do Supremo pode violar a Constituição. E querem que seja ou exigir gratidão do Lula. Está certo. Está certo. O Lula deve a eles a liberdade. Agora, isso é um pacto. entre pessoas dispostas a violar a lei. Eles estão confessando. Confessando que houve uma união entre partidos e instituições transformadas em partidos para que um culpado fosse libertado, assumisse o poder e mostrasse gratidão aos responsáveis por tirá-lo da cadeia. Pois o Gilmar Mendes está falando com outro país. Nesse jantar, vocês acham que eles trataram do caso do Clériston da Cunha? Falaram do morto? O Lula se manifestou sobre isso? Não é assunto. Não é assunto. É mais um. É um dos quatro que morrem todos os dias no sistema carcerário que eles controlam, sim. para eles prendem pessoas que depois são obrigados a aplaudir o carrasco por sugestão da besta quadrada que é a Rosa Weber.